Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 2019 ao filme Entre as Sombras, um filme de suspense, um terror sobrenatural. Entre as Sombras, uma investigadora descende de uma linhagem de lobisomem e deve desvendar o assassinato de seu tio. Entre as Sombras, um filme de suspense, um filme de suspense, um terror sobrenatural, um filme que estreou em 2019. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal TvFan, foi o filme de séries e até a próxima. Tchau!